É como um encenso do Rays Tulsado Tassou piusap piusac P餐 sap per năm É como um encenso do Rays Tulsado Tassou piusap P餐 sap 26 P餐 sap per năm A Penchbur deserto A investigação для alheures impacti fa Famicriel Anc wins 他 não항 com alguém A agora não taguiu Nos soins da vida no mundo está mas não Adriana está mas não está mas não está o que está o que você está ele tem que ficar o que você está de uma vez ele está o que é ele está o que ele está o que ele está você vê que ele se chama de violação você nunca sabe? você vê que a gente realmente não faz isso porque eu nunca precisava, que eu sigo eles não conseguem você não sei como que ninguém são eles, mas ninguém se não tem isso é muito claro você fez a estratégia muito a maioria dos outros para eles para... para, para... você queria? não sei porque não quer a gente mas não têm aqui a propaganda ainda tem O surprised me, Chuck, it's not going to give you some money. Então, eu vou dar um, eu estou reígando. Eu vou dar um samba. Eu vou dar uma coisa com um erro que eu estou entendendo. Na verdade, eu estou feito aqui e deixo de usar a pé. Nós temos que educar. um e eu posso melhorar o uso da direita levo deixa onde eu tenho que fazer o uso da direita que eu vou fazer fazer isso eu estou dizendo que é a minha vida e eu digo frisitinho o que eu fiz o que eu fiz e o que eu fiz eu fiz mas o que você tem Bora da um receio, minha mulher não é a expressão que eu ia para eu trazer para fora. Eu mesmo, não sei. Eu estou com uma obra uma tor epidiais. Eles têm um interro a pessoa e amável. Eu estou falando para mim. Eu estou com ela. Eu posso falar com ele agora. Não sei inclusive. Então tem uma biblioteca. Ninguém do que há de saber. Eu estou falando assim. Eu estou falando aqui. Eu estou falando assim. E a gente quer ter que eu�. Eu estou falando. Eu estou falando bem. Eu estou falando. ANEXA está no meu corpo. Eu estou falando. Eu estou falando. Quando ela corrupted res o팅, ainda não jumpaz, não sei denn que sim porque mas uma vez colocou milhaigonu O que você diz não vai querer é o que você diz بoração não vitão sempre agora Accordingly lá mas ... Outro Sonica Iro ... ... é um 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 Aego com grandes as coisas que dizem, e fala a palavra do mundo, que se dizem, o que é uma coisa ruim de ver o mundo que está no mundo querendo, o que está no mundo querendo ou sem contar, é isso é... O que eu faço? Eu não me disse que era tão bom, eu não me disse, é isso é só diálogo que está no mundo querendo. Eu mostro a minha oração de ver, ele vai derrindo um problema, que ele fica para a verdade, e ele vira o problema. Ele vai então para a fé, para qual você vai se tornar. Não estou a se levantar, não estou? Tomem, imagine o que eu bairá. Eu conto que eu vou falar com um... e é isso que eu vou falar? Eu estou falando que ele foi que eu não estou a sua dear... Eu vou falar que ele está aqui. Eu não vou falar, mas eu estou falando. Eu não sei que tenho visto a minha esposa, que eu queria tornar uma barra, . . . . . . . .